Música Jojo é um anime que te aprende A cidade é um risco Eu tô te falando aqui, homem Mas quando eu vi de abono Pensei que cabelo lindo Vou pintar o meu D Rosa em pintas verdes Dois tons diferentes Igualzinho ao 2D A ideia cresce Era o belo, agora a calça também Mudança de estilo pra ontem Não sei o que me move Mas quero fazer bonito Fazer bracelete Tope cinto Vai ficar muito legal Só falta produto Pro cabelo ser destruído Pro cabelo ser destruído Eu pintei o meu D Rosa em duas partes Depois de perder 5 horas em testes Vanilina Acabou o creme Enquanto eu apliquei Espalhei o resto Ficou muito mal fechado Ficou terrível Deve inventar Deve inventar Deve inventar Eu no desespero Considero Até suicídio O dano É permanente O azul e vermelho Desbotar É impossível O resto de creme O resto de creme Misturo com o resto de anilina Com uma vassourinha Tem toda uma corrigida Mal enche a água em ele Fui passar mais creme Fogando nas partes que não colori A anilina não ficou descente Mas melhor que antes Depois de ser calor E me lamentar Tanto é bonito Diferente Esfriar a cabeça Decidir O que fazer Esquecer Ou corrigir O cosplay Vou ter Que a dia Vai demorar Para Me consertar Todo ele Arteza Arteza Não mente Aplicar Mecha Por Mecha Mais creme Repetir Com escova de dente Pincel de maquiagem Ei de Corrigi-lo A minha Minha Cagada Trazer Um diabolo Decente Então Cadê �� Tenho Agora ser um diabolo decente será que tem como né? Um diabolo não é decente Mas é lindo